Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é tua primeira vez aqui me ajuda se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esse canal com os amigos porque toda vez que tu me ajuda a aumentar a distribuição desse canal, ele fica mais forte e ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, hoje tu tá chegando aqui num dia especial, porque é um dia de revisão é um dia de resolução de questão, e já vou adiantando, tá? Não é qualquer questão não agora é questão de citologia, é questão de visão celular, tá? Então se liga no que essa questão tá trazendo, preste atenção Uma das atividades desempenhadas pela célula é a divisão A divisão celular é fundamental para o crescimento dos organismos multicelulares e também a base da reprodução A mitose e a meiose são os dois tipos de divisão de células eucarióticas Analise afirmativos abaixo Veja, lembrando que quando vocês estudam o ciclo celular das células Lembrem que o ciclo celular vai ter um momento que é chamado de intérfase ou interfase e ele vai ter um momento da divisão celular Quando a gente trabalha com a divisão celular, a gente trabalha com a mitose e a meiose A mitose é aquele processo equacional em que uma célula vai se dividir em duas mantendo o mesmo número de cromossomos já inicial Ou seja, se a célula começa com 2N, ela vai terminar com duas células 2N Se a célula começa com N, ela vai terminar com duas células N Beleza? Já a meiose é um processo reducional É aquele processo em que uma célula diploide, uma célula 2N sofre duas divisões sucessivas Duas divisões sucessivas originando no final quatro células N ou haploides Ou seja, no final, todas as células produzidas na meiose vão apresentar a metade dos cromossomos da célula inicial Agora tem um detalhe A meiose vai ser dividida em dois momentos Você vai ter a meiose 1 e você vai ter a meiose 2 A meiose 1 é um momento reducional Veja, a meiose 1 é um momento reducional É aquele momento em que uma célula vai se dividir em duas com realmente a metade do número de cromossomos É a fase que reduz A meiose 2 é o momento equacional da meiose Ou seja, cada célulazinha N vai dar origem a mais duas células N Ou seja, você multiplica mantendo É tanto que a gente diz que a meiose 2 é uma cópia da mitose Ou seja, o que acontece na meiose 2 acontece na mitose O que acontece na mitose acontece na meiose 2 A gente não pode esquecer disso Aí assim, lembrando dessas partes Vamos analisar essas alternativas com calma Preste atenção Número 1 Na mitose As duas células filhas resultantes da divisão são idênticas entre si A célula pariental Verdadeiríssimo Lembrem que eu disse que a mitose é um processo em que uma célula se divide em duas com o mesmo número de cromossomos da inicial Se a inicial começa com 2N as duas células terminam 2N Se a célula inicial começa com N as duas células vão terminar com N Então a gente não pode esquecer disso Então, número 1 Verdadeiríssimo Aí veja Nessas questões que pedem pra gente analisar as afirmativas Você tem certeza que a 1 é verdade Ele tá pedindo as alternativas corretas Então, aonde não tiver 1 você já corta Então, de cara você já cortaria Letra D e letra E Você não sabe que pode ser D e E porque não tem afirmativa 1 Só pode ser A, B ou C Aí vamos pra 2 A 2 tá dizendo assim Na anáfase Veja Na anáfase mitótica Os cromossomos homólogos são separados e movidos em direção aos polos opostos da célula Falso Na anáfase mitótica você não vai ter separação dos cromossomos homólogos Você vai ter separação das cromátides irmãs Porque o que que acontece Todo cromossomo que começa uma divisão ele começa duplicado Se ele começa duplicado ele começa com 2 corpos Ele começa com 2 cromátides E esses 2 corpos vão estar unidos a nível de centrômero E como esses 2 corpos vão estar unidos a gente chama eles de cromátides irmãs E na anáfase mitótica você vai ter uma separação das cromátides Então na verdade Na anáfase mitótica você tem separação das cromátides irmãs Você Quebra o X Um pedaço vai para um lado Um pedaço vai para o outro lado É na anáfase meiótica 1 Na meiose 1 Que na anáfase você vai ter a separação dos cromossomos homólogos Então o número 2 Falso tá Vamos ver se dá para cortar mais alguma coisa Não Dá para cortar nada Vamos para 3 A 3 está dizendo assim Na prófase 1 meiótica ocorre a recombinação do material genético entre os cromossomos pareados Verdadeiríssimo Porque vê Quando eu falo prófase 1 meiótica é a prófase 1 da meiose 1 O que é que vocês não podem esquecer A prófase 1 da meiose 1 ela é subdividida em etapas Leptóteno Zigóteno Paquíteno Diplóteno Diacenese E é na terceira etapa chamada de paquíteno É na terceira etapa que a gente conhece como paquíteno que você vai ter um fenômeno chamado de crossing over ou permutação que é exatamente quando os cromossomos homólogos emparelhados eles trocam material genético Então eles vão trocar material genético na terceira etapa da prófase 1 da meiose 1 Como é o nome dessa etapa? Paquíteno Como é o nome do processo monstrinho? Crossing over ou permutação Então o número 3 verdadeiríssimo Então na letra C está dizendo somente 1 Você já corta Então você fica com A e B para marcar Aí vamos para 4 porque é a 4 que vai decidir tudo Na anáfase 1 da meiose as cromáticos irmãs migram para os polos opostos da célula Ei É o contrário da número 2 Na anáfase 1 da meiose 1 você não vai ter separação das cromáticos irmãs Eu já falei isso Na anáfase 1 da meiose 1 você vai ter separação dos cromossomos homólogos Lembrem que separação de cromáticos de irmã só em processo equacional Então vai ser ou na anáfase da mitose ou na anáfase 2 da meiose 2 que são os dois processos equacionais Então 4 falso Se o 4 está falso você cortaria a letra B e o gabarito dessa questão ficaria gabarito letra A Gabarito 1 e 3 Verdade Ótima questão de divisão Dá para você revisar um monte de coisa E assim não esquece de entrar aqui no cardume Ah André mas eu já sou inscrito Então tu vai me ajudar de novo monstrimo Manda essa aula Manda esse vídeo para os grupos que vocês fazem parte E pede para a galera se inscrever geral Porque toda vez que vocês me ajudam a fazer esse cardume crescer Eu vou conseguir gravar mais aulas como essa Tá Para ajudar mais pessoas como você Tá E assim Eu espero encontrar vocês aqui no cardume nas nossas próximas aulas Tá Beijo no coração Viu Valeu Tchau 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 Tchau